Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal da Drissol. Eu sou a professora Daniela e da página Dani Arts em EVA. E na aulinha de hoje nós vamos aprender a fazer essa menininha linda no furô. Que é um porta, sabonete, cotonete, algodão. Pra você estar colocando no seu banheiro, decorando, presenteando ou até mesmo vendendo muito. E eu quero aproveitar pra convidar vocês a se inscreverem aqui no canal da Drissol. Deixar o seu like, ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade, nenhuma aulinha. E visita também a nossa página no Facebook, no Instagram. Ah, e corre lá e se inscreva no grupo do WhatsApp. Lá vocês recebem todas as informações em primeira mão. É, vocês vão fazer parte do grupo das Drissoletes. Vamos com a gente pra aulinha? Bora aprender? Um beijo, meus amores! Vamos começar arriscando a cabecinha, ó. Usando o gabarito boneca charmosa. E aí eu vou estar usando a tesoura, né? 3D. Pra estar recortando, fazendo corte vincado. Tá bom? Já cortei as outras peças também. Olha só, utilizei o gabarito da Elfa Fofa pra estar fazendo os bracinhos. E usei o corpinho do kit Paixão de Cristo, ó. Pra estar fazendo. E eu vou parar ali, onde começa o bracinho, ó. Tá bom? Já risquei todos do mesmo jeito. Recortei da mesma maneira. E vou estar usando a cola de contato, né? Da Drissol. A cola de artesanato da Drissol. E vou estar passando ali, né? No vinco das duas partes. E vou estar aguardando secar pra estar fazendo a colagem. Vou passando a cola em todas as peças. Tá bom? Ó lá, já passei em todas. É o tempo certinho de já secar, ó. Aí eu começo apertando, dando beliscões. Pra ele ficar bem fechadinho, ó. Vou fechar o corpinho. E depois vou estar fechando as outras partes. Tá? Já fechei tudo. Agora com um enchedor de boneca, ó. Eu vou estar colocando o plumante, né? Que você também encontra tudo isso lá no site da Drissol. Tanto o enchedor de boneca, quanto o plumante. Você encontra tudo lá no site da Drissol. A gente vai estar enchendo, ó. Vou pegar um retalhinho ali. E vou estar passando a cola de contato ali na bordinha, ó. Da peça. Vou passar todo em volta. E vou estar marcando ali, ó. No meu retalhinho de EVA. E aí eu vou contornar com um pouquinho mais de cola. Pra gente estar fechando esse corpinho. Tá? E aí enquanto isso, ó. Eu já passei a cola nas outras peças. Já enchi da mesma maneira. E agora venho fechando, ó. Fechei os bracinhos. Tá? A cabecinha também, ó. Empurro um pouquinho o enchimento com o palitinho. E enchi. Venho ali, ó. Vejo se já tá no ponto. E é só grudar, ó. Venho dando uns apertõezinhos, né? Pra ele ficar bem coladinho. Corto o excesso. E aí essa parte do corpinho também já tá pronta. Tá? Agora nós vamos fazer o... Vou lixar. Vou tá fazendo o acabamento, né? Essa é a minha retífica. Ela é uma retífica um pouco maior. Mas você também encontra a retífica aí no site da Drissol. Tá? E aí a gente vai passando em toda a peça, ó. A gente passa em todas. Pra tirar aquele excesso de cola que fica. Às vezes fica um pedacinho de EVA. Um pouquinho meio, né? Que fica pra fora. Fica meio tortinho. A gente consegue tirar tudo isso com a lixa. E aí eu venho com o soprador jogando um pouquinho de ar quente. Pode ser um secador de cabelo também. Só pra essa peça voltar a ficar lisinha, né? Dá um brilho também no EVA. A gente faz esse acabamento, ó. É só passar rapidinho. Não pode deixar muito, tá? Pra não queimar a nossa peça e também não abrir. Tá? Aí é só passando. Agora eu vou montar o meu rostinho. Vou tá usando aqui os olhos resinados DR51G. Que é um olhinho fechadinho, né? E aí tem várias cores. Aí eu coloquei essa corzinha mais clarinha. Que ela tá tomando banho, né? Então, uma cor mais neutra. Mas não impede de você tá colocando um outro olhinho também. Vou tá usando o pó mágico. A segunda cor. Tá? Pra fazer um sombreado ali em volta. Ali, né? Dos olhinhos. Do rostinho. Eu sempre gosto de passar nos cantos do rosto, né? Pra fazer aquela sombra, né? No rostinho. Onde vai entrar o cabelinho. Você pode tá usando também o giz pastel oleoso. Você pode tá usando a tinta, né? Quem gosta de trabalhar com tinta. E vou tá usando a boquinha DR105P. Essa boquinha é linda. E aí eu coloquei uma cor já mais escura um pouquinho na boca. Pra dar um contraste ali. Tá? Vou passar ali, ó. Fazendo aquele vinquinho que tem ali na boca, né? Até o narizinho. Vou fazer ali a marcação do nariz. Passa um pouquinho no queixo. E faço a marcação ali também. Onde vai entrar minha sobrancelha. Tá? Eu vou fazer tudo bem simples. Porque ela tá tomando banho. Então, não tem muita maquiagem. Mesmo assim, a gente vai usar aqui o blush, né? Eu vou tá usando também o pó mágico. Mas você pode tá usando um blush mesmo, de maquiagem. Pode tá usando aí o giz pastel. A pintura, né? O que você tiver de material aí. Tinta. Pra tá fazendo a pintura. Fica muito legal. Ó. Passa um pouquinho ali na testa também. Abaixo da onde a gente fez o contorno. Um pouquinho no meio. O blush é ali, nessas regiões, é mais pra dar vida, né? Pra dar, tipo, saúde. Como, né? Não ficar muito clarinho. Vou pegar ali a terceira cor do pó mágico. Vou colocar um pouquinho de água com o meu pincelzinho, ó. Esse pincelzinho você também encontra no site da Drissol. Ele é bem fininho. Então, facilita bastante. Pra fazer cílios, sobrancelha. Olha só. Eu vou fazer só o risquinho mesmo, tá? Dos dois lados. Olha que bonitinha que ela fica. Eu adoro pecinha assim. Fica bem delicada, né? Mas se você quiser fazer aquela sobrancelha fio a fio, você pode tá fazendo. Desenhando o narizinho. Você também pode, tá? Vou dar aqui, ó. Uma leve aquecida, né? No meu olhinho. Afundo um pouquinho, ó. Segura ali a boquinha também. Não precisa afundar muito, tá? Só um pouquinho mesmo. E aí, eu vou pegar aqui um pinguinho de cola instantânea e vou tá colando o meu olhinho, ó. Vou passando ali com o palitinho, bem no meio, ali nas pontinhas, onde ficou a marcação, ó. E venho colando o meu olhinho certinho ali nessa marcação. Ó, enquanto um seca, eu vou passando do outro também. Só um pouquinho de cola pra não tomar um cuidado, pra não vazar, né? Então, a gente passa e passa bem nos cantinhos pra também não levantar o olhinho, né? Não descolar. A boquinha também a gente faz a mesma coisa, ó. Tem a marcação certinha, ó. Fica ali da boquinha. Aí, a gente só vem passando a cola com o palitinho. E depois, coloca a boquinha ali no lugar, tá? Olha que bonitinho. Agora, com o estilete, nós vamos tá fazendo um cortezinho, ó. Na parte de trás do rostinho, ali, um dedinho acima do queixo ali, né? Vou tá cortando um pouquinho do enchimento pra tá colocando o meu pescocinho, ó. Vou tá encaixando. Aí, eu venho arrumando a posição que eu quero, a altura, tá? E aí, com a cola de novo instantânea e o palitinho, a gente vem colando aqui atrás, ó. A gente vai passando a cola, levanta um pouquinho o pescocinho, passa ali também, pra ficar bem coladinha. Aí, a gente vai arrumando, né? A posição que a gente quer. Vou aproveitar o blush ali, ó. E vou tá passando um pouquinho ali no pescocinho dela. Ó. Eu gosto de tá sempre passando ali no pescocinho, nas mãozinhas, ó. Dos dois lados. A gente passa um pouquinho. Fica bem bonitinha, né? Dou ali um retoque. E aí, agora, eu vou fazer o cabelinho. Tem 15 centímetros, tá? Essa minha basezinha, eu vou dar aqui, ó, 50 voltas. Eu não tô apertando muito, tá? Tô dando as voltas, deixando ele bem soltinho. Dei as 50 voltas, cortei ali um pedacinho a mais e dei um nozinho, ó. Ali na ponta. Ele soltou ali. Vou passar de novo, né? E dou o nozinho. Olha lá. Eu dou uns quatro nozinho pra não ter perigo, né? De soltar. E corto ali na ponta, ó. Olha só. Eu fiz três, tá? Três tufinho desse pra gente tá fazendo aqui. Vou passar a cola quente. Bem ali na emenda. E vou colando, ó. Ele de um lado, ó. Eu colo aqui bem na frente. E a outra pontinha eu colo ali na parte de trás. Você pode fazer um cabelo mais comprido, tá? Esse, como a gente vai tá tomando banho, eu coloquei uma faixa. E aí, amarrei o cabelo dela como se fosse pra cima. Tá? Por isso que eu cortei esses três tufinho. Olha só. Vou pôr ali do outro lado também, ó. Então, eu coloco um virado pra lateral e o outro pra trás. Ó. Colo ali na minha lateral do rostinho. Bem soltinho também. Não estico, tá? É só ir colando mesmo pra ele ficar bem soltinho, bem bagunçado. A gente tinha um pedacinho a mais, um fiozinho. Olha só. Cortei ali. Aí, cola ali, ó. Tampo a emenda já, ó. Vou colando. Aí, gente. É só ir colando, ó. Aí, aqui na frente, eu vou tá colocando ele ao contrário, ó. Uma pontinha pra frente e a outra lá atrás. Então, eu vou passar um pouquinho da cola ali, ó. Indo mais pra testinha. E vou jogar uma pontinha lá pra trás, ó. Ao contrário, tá? E aí, ó. Esse cabelinho, a gente vai tá deixando ele, ó. Ali. Eu passo um pouquinho ali na testinha. A gente vai fazer como se fosse um topetinho. Alguma coisa assim. Pra deixar ele levantadinho pra cima. Tá? Olha. Fica bem cheinho atrás, ó. Aí, a gente vai arrumando, né? Do jeito que a gente quiser colocar. Você pode tá colocando um laço ali também. Eu tinha ali, ó. Um pedaço de chita, né? Esse tecido de chita. Mas você pode tá usando qualquer tecido que você tiver. Ou até mesmo uma tira de EVA. Né? Aqueles EVA atualhado. Ou até mesmo uma toalhinha mesmo de rosto, né? Que você pode tá recortando. Fazendo um laço. Eu vou tá aqui com a cola quente mesmo, ó. Fazendo essa tira aqui. Gente, eu não medi mais ou menos, tá? Era um retalho que eu tinha. E aí, ó. Eu só vou fechar ali agora pra fazer o acabamento, ó. E aí, eu tinha essa tira e eu fiz. Então, assim. Eu vi que dava pra montar o lacinho. Tá? Então, você precisa de uma tira ali que dê pra você montar, ó. Coloquei um pedacinho de... Um pinguinho de cola ali atrás pra ele não soltar. E aí, eu vou fazer um laço, ó. Não tem segredo. Tá? Se você quiser fazer só o laço e amarrar ali, você também pode. Ou colocar um laço de EVA. Tá bom? Colocar florzinha. Gente, é... Você pode tá colocando qualquer coisa ali. Uma toalhinha na cabeça dela mesmo. Fazendo a toalhinha. Ó, eu queria deixar assim, ó. Então, o retalho que eu tinha dava, ó. Sobrou um excessinho ali. Eu tirei ali pra ficar bonitinho. E eu tinha esquecido de fazer o narizinho. Eu só cortei uma bolinha. E... Aqueci ali no... Na chapinha. Dei uma boleadinha com o próprio lápis. E vou com o meu palitinho, de novo. A cola instantânea. Tá? Eu vou passando ali na bordinha do narizinho. E vou colar ali. Naquela marcação que eu fiz com a sombra, né? O sombreado ali. Tá? Aí, venho passando ali a cola instantânea no narizinho. Nas pontinhas. Pra ele ficar bem coladinho. E tá pronto. Olha que linda, né? Agora, a gente vai fazer o furô. Eu vou tá usando o gabarito de círculo. Tá? O primeiro círculo ali, ó. Eu quero fazer um furô pequenininho. Pra colocar cotonete, algodão, sabonete. Tá? Mas você pode tá fazendo ele com um círculo maior. E um pouco mais alto. Esse aqui eu fiz com oito centímetros. Tá bom? De altura. Mas você pode tá fazendo ele até mais alto. Pra colocar um papel higiênico. Dá pra colocar também. Aí, você precisa aumentar a medida do círculo. E a medida também do retângulo que nós vamos usar. Tá? Eu peguei ali os quarenta centímetros do EVA, né? De comprimento. Por oito centímetros de altura. Tá bom? E olha só. E o círculo, eu fiz dois círculos. Um, olha só. Eu vou tá cortando um pouquinho. Uns meios centímetros a mais do que o desenho que a gente fez. Pra ser a tampa. Tá? Pra ele não cair. Pra ele ficar certinho, né? Então, a gente corta um pouquinho a mais. Peguei uma tira de dois centímetros, ó. E vou tá colando bem no meio. Com a cola instantânea. Que nós vamos tá fazendo esse ofurô. Ele é como se fosse um barril, né? Então, ele é meio gordinho na lateral. E aí, eu cortei ali, ó. Peguei os quarenta centímetros também ali de largura. E fui cortando retalhos de quatro centímetros e meio. E com o ferrinho de solda, ó. Eu vim fazendo tracinhos, risquinhos. Pra imitar a madeira. Você pode tá fazendo com estilete. E depois jogar o ar quente, né? Nós já fizemos. Tem aulinha no canal ensinando. Olha só. Venho com o meu paninho e o giz pastel oleoso. O preto. E vou esfumando, ó. Vou esfumando ali em volta. E um pouquinho no meio também. Aí, eu vou pegar o branco, ó. E vou tá fazendo uma luz em alguns pontos, ó. Principalmente nesses que tem essas voltinhas que a gente faz. Olha só. A gente vem fazendo essa luz branca, ó. Fica bem bonito. E aí, com o giz mais claro, marrom mais claro. Eu venho passando em cima da onde eu fiz a marcação com o ferrinho de solda. Tá? Olha só que legal. Você vem passando. Ele vai dando outro detalhe. Vai dando mais vida ali. Fazendo mais parecer com a madeira mesmo, né? E aí, eu vou passar ali a cola de contato na parte de baixo do círculo, né? E também no retângulo na parte de baixo. Enquanto seca, eu vou tá colando essas madeirinhas ali, ó. Olha que legal. Aí, eu vou deixando um espacinho bem pequenininho entre um e outro. Eu não colo muito grudadinho, que a hora que a gente for colar, ele vai abrir um pouquinho e vai ficar um efeito bem legal. Aí, eu venho, ó, colando. E eu esqueci de falar que esse EVA tem 4 milímetros, tá? Pra fazer o furô. Ele tem que ser bem maior, né? De altura, pra ele ficar mais firme. Agora, ó, sobrou ali um excesso, tá? Eu vou tá recortando com a tesoura. Tiro o excesso, passo a cola de contato, né? Pra gente tá fechando o nosso furô. E aí, espera um pouquinho, já secou como uma mágica. A gente vem colando, olha. E aí, a parte de cima que tá um pouquinho maior, olha lá. Não vai ter problema, né? Vai dar certinho. Então, a gente vai tá colando agora, ó. Passo cola instantânea na parte de baixo. E colo ela bem no meio, tá? Vou tá colando o bracinho também com a cola instantânea. Eu quero a mãozinha dela ali na boquinha. Então, eu passo um pinguinho de cola. E colo essa mãozinha ali na boquinha dela, né? Porque ela tá com um pouquinho de vergonha. Ao outro bracinho ali também, eu vou colar. Eu colo mais atrás, tá vendo? Ó, na parte de trás ali. E depois eu vou tá fazendo o bracinho dela meio em cima da espuma. Aí, como que eu vou fazer essa espuma? Vou passar a cola quente. E vou vindo com o enchimento mesmo. Com plumante. Você pode usar o algodão também. Venho fazendo, ó, bolinhas. E vou passando a cola. Passo um pouquinho da cola quente no corpinho dela também. E venho colocando, olha só. E aí, você vai colocando aonde você quer a espuma. Se você quer mais espuma, menos. Se você quer tampar mais o corpinho dela. Ou deixando aparecendo. Eu tampei bastante ali. Aproveitei pra tampar um pouquinho da emenda ali do bracinho. Olha só, na parte de trás. Ó. Olha lá, ó. Cola um pouquinho de cola. E vou tampando ali a emenda. Tá bom? E a gente vai fazendo isso ao redor, ó. Com a cola quente. Toma só cuidado pra não colar o dedinho. E a gente vem... Olha só, que bonitinho. Lá na emenda de novo da outra parte, ó. E tampo ali. A espuma fica bem cheinha, ó. Aí eu vejo. Eu quero colocar um pouquinho de espuma ali em cima do ombrinho. Aí eu coloco um pouquinho. Do outro lado também. Aí a gente aproveita... Tampa a emenda ali também do bracinho. Olha que bonitinho. Fica bem legal, né? Uma ideia bem bacana. Fica muito bonitinho. E olha lá, ó. Aí agora... Eu tô dando uma viradinha ali no braço dela ali. E agora eu tô colando umas meia pérola pra fazer as bolhas de sabão. E eu também colei ali na mãozinha dela, ó. Um pedacinho de esponja pra fazer a esponjinha de banho dela. Vou deixar o pepezinho lá na minha página. Pra quem quiser ver como que eu fiz. Essa esponjinha, ela é bem simples de fazer. Tá? E olha só. Agora pra finalizar. A gente vai tá cortando aí uma tira preta de um centímetro. E vamos tá colando ali na parte de baixo. Eu tô usando a cola quente. Você pode colar com a instantânea também. Tá? Vamos tá fazendo na parte de baixo. Vamos tá colando também uma tirinha no meio. Do mesmo jeito, ó. A gente vai deixando ela bem justa, tá? Dá um... Vai dando uma esticadinha no EVA pra ele ficar bem justinho, ó. E aí a gente cola ali. E na parte de cima também. Pra deixar esse furô bem bonitinho. Olha só. E é isso, gente. Agora é só a gente tampar. O nosso furô. E tá pronto. O nosso banho de furô com a nossa bonequinha. Eu colei ali um aplique escrito amor. Que ficou lindo. E eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Que vocês façam muitas bonequinhas. Até a próxima aula. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.